Oi, oi, oi! Voltei, dando início a mais um vídeo do canal. Na verdade, o vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior. Vou gravar nossa rotina aqui da tarde, da organização, hoje é sexta-feira. Não vou dar faxina na casa, vou só fazer uma manutenção pra passar o final de semana com a casa limpinha. Espero que vocês gostem e vamos lá! Meu quarto tá assim, ó. Então, como eu mostrei no vídeo anterior, né, eu organizei. Agora só falta mesmo tirar o pó e passar um aspirador aqui no chão. E passar um pano, acho que vou passar um pano com álcool, porque tá muito úmido aqui, pra ver se seca rápido. Esse colchão aqui é o do Léo, que é a Benção, dorme comigo no meu quarto, né. Não consegue desgrudar. E assim, ó, tá tudo direitinho, organizado na medida do possível, apesar de ter aquela bagunça ali do lado, né. Que são as coisas da minha cozinha, que estão guardadas ali, eu não tenho onde guardar na cozinha. Porque como eu disse, né, no vídeo anterior eu estou sem armários na cozinha, então tá tudo encaixotado. Tá organizado, né, só precisa passar um pano mesmo e tirar o pó. Tá cuidando da louça do almoço, né, ela que lava a louça do almoço, geralmente. Por isso ignorem a barulheira, parece que ela tá destruindo a casa, mas ela só tá lavando a louça. E eu vou dar uma ajeitada aqui no banheiro. Dar uma organizada, uma limpada no vaso, na pia, no chão, porque não mais tá tudo em dia, sabe. É mais uma manutenção mesmo, porque a faxina eu faço sempre na segunda-feira. Meu banheiro tá assim. Não tem muito o que fazer mesmo, é só dar uma limpadinha aqui na pia, tirar o pó. O pó tem que tirar todos os dias, ó. Tem bastante poeirinha. Trocar o lixinho, limpar o vaso. Passar um paninho no chão, esse tapetinho tá limpo, eu coloquei ele ontem. E passar um paninho pra dar um brilho e tal. O box eu não vou lavar hoje, eu lavo o box sempre na segunda-feira, que daí eu taco o alvex ali, deixo de molho, depois eu venho esfregando. E era assim, ó. Vai limpar o vidro, né, esse espelho aqui, ó. O espelho a gente pega aqui, ó, pra abrir. Então tá sempre com a marquinha dos dedinhos aqui, abençoada. Agora eu vou dar uma limpadinha aqui rapidinho. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto